Olá meninas, hoje eu vim fazer uma resenha de um produto que eu adorei pro meu cabelo Pra quem gosta de cabelo, pra produtos de cabelo, assistam Porque enfim, é muito difícil achar um creme pro meu cabelo que dê certo Alguns nem fazem diferença, alguns deixam oleoso, alguns deixam encebado Então é muito difícil Então, eu fui vendo os cremes mais baratinhos que eu achava Porque se eu for comprar um caro, ele não vai durar a vida inteira Você vai ter que comprar outro e vai estar gastando muito dinheiro Não é isso que a gente gosta, a gente gosta de coisas mais baratinhas e que dê certo O creme que eu adorei pro meu cabelo Que eu comprei assim, nossa, será que é bom? E eu adorei, não sei pra vocês, mas pra mim deu super certo Se vocês tiverem uma oportunidade de experimentar E tomara que vocês gostem, porque pra mim eu adorei Que é o Novex, reparação total do fio Ele vem um quilo, gente, é muito Dura muito, dura até 42 aplicações Mas depende, né gente Quem tem mais cabelo pode durar menos aplicações E quem tem cabelos finos ou poucos pode render mais, né Então depende Enfim, ele tem vitaminas É creme de tratamento, ultra profundo Ele tem ação imediata em 3 minutos E é pra cabelos quimicamente tratados, alisados, relaxados e escovados O meu eu já alisei, mas já saiu O meu cabelo dele é assim mesmo Só que ele Às vezes a gente faz escova Então eu escolhi esse aqui mesmo E eu comprei ele numa promoção O pH dele é 3,4, tá gente E eu comprei ele numa promoção, gente A promoção era ótima, era 10 reais E o potinho pequeno tava por 10 reais Então esse aqui eu comprei por 10 reais Se tiver uma promoção dessa Ou mesmo que não esteja Não chega a ser 50 reais esse creme, não, gente Tenho a oportunidade de comprar Porque ele é muito bom Deu muito certo pro meu cabelo Ele é rico em vitaminas Alta concentração Ótimo rendimento E aí, o que que eu vi, gente? Eu, o meu cabelo Ele ficava Ficava assim Ele ficava seco Enfim Mesmo se eu passasse qualquer shampoo Ele ficava seco Aí, é E ele ficava, sabe, enrolado Cheio de nó Sabe, gente Engrovinhado E aí, eu provei esse creme E ele, tipo Ai, meu cabelo fica muito macio Fica cheiroso E fica, como fala Hidratado E também Ele fica mais liso, gente Meu cabelo fica muito liso Com esse creme Fica bem liso, sabe? Olha Meu cabelo era Meu cabelo era pra estar todo engrovinhado Mas não Eu achei ele muito legal Porque ele deixou meu cabelo bem liso Então isso aqui eu gostei E... Deixa eu ver certo Utilizado por cabeleireiros Enfim Tem aqui todo o ritual Falo um pouco dele Reparação total do fio E, gente, eu adorei Não tem nem o que falar De tão que eu gostei, gente E além do preço Ser 10 reais Mas tem vários Não tem só pra esse Não tem só o total Reparação do fio Tem com azeite de oliva Óleo de oliva Enfim Tem Tem vários, vários E o cheiro, gente Ele é agradável Não é aquela... É um cheiro de creme, sabe? Só que não é aquela coisa fedida E, gente Ele dura muito Olha aqui E a consistência dele também É muito boa Porque ele não é água E... Enfim É um creme E ele é muito bom E além de durar bastante, né, gente Pelo preço Eu achei que compensou muito Enfim Quem tiver oportunidade Compre Porque eu adorei E... Por 10 reais, gente E... Então Eu já falei o que eu vi Nos meus cabelos Mas tudo depende também, né, gente Não tô falando que pra mim Deu certo Que vai dar pra vocês Mas às vezes é uma dica Vai que dá certo E o preço é... Não é caro, né Enfim E... O batom que eu tô usando, gente Se vocês me perguntarem É... Antes de vocês me perguntarem É o da Avon Colortrend Pop Love Tá? E é o Massa do Amor Ele é esse vermelho Enfim Mas essa foi a resenha Minha resenha Curtam o vídeo Se inscrevam no meu canal Aqui pra vocês verem As coisas Que eu vou postando, né Comentem E tomara que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo E aí E aí